E aí galera, bora para mais um vídeo? Bom, essa aí é a continuação da bebida que eu fiz, já teve outros vídeos dela, e agora eu deixei vocês acompanhar o canto da Sariema, que é um canto muito bonito, no começo do vídeo as cantas estão bonitas, e agora esse T.I.U. aí, esse larga T.I.U. é um que está frequentando muita bebida, não sei se é o mesmo, mas eu acho que é, mas sempre está tendo um T.I.U. passando aí, é que cena mais linda aí. É um animal muito bonito, né? Outro que está frequentando bastante também é a Saracuga Três Potes, que sempre está aí, elas gostam aí da bebida. Lembra que elas estão tomando banho aí, estão comendo aí, muito top. Não sei se acompanha o vídeo aí, que tem umas imagens top aí pela frente. Beleza? 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 o outro também que sempre tá aí nessa na bebida e essa juriti tinha muita filmar dela ela tá frequentando bastante a bebida e aí 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 Aí o que mostra que a sariema está tranquila aí na bebida É isso aí, até sentou para beber água Mas está tranquila aí, viu? É isso aí, viu? É isso aí, finalizando mais um vídeo Espero que tenham gostado É, aí, que cena mais top desse teu animal Eu acho lindo, lindo, muito top Muito bonito É, não está, a bebida não está com muita variedade de animais Mas está vindo uns animais legais Juliti, Saracula É, então Estou satisfeito com a bebida Que é essa aí que eu fiz Quero fazer outras em outros locais também Essa aí eu quero continuar com ela também Mas, por enquanto eu tirei a câmera daí Mas depois eu volto a câmera para aí É isso aí Se gostaram do vídeo Curte e me inscreva no canal Falou, muito obrigado a todos